Oi meus queridos, tudo bem? A receitinha de hoje é esse bolo formigueiro colorido aí pra você fazer com as crianças, fazer pras crianças, gente, é uma delícia muito bonito, fofo, aelhado, tudo de bom, gente, maravilhoso já clica no gostei e vamos pro vídeo 3 ovos, 60 gramas de açúcar, uma pitada de sal bate por 3 minutos em velocidade máxima já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um gostei pra fortalecer o canal não paga nada, mas vai me ajudar bastante e me fala qual é a sua cidade pra gente mandar um abraço 3 colheres de sopa de manteiga derretida com a sua ajuda, em breve o canal chegará a 6 mil inscritos 1 xícara de chá de leite condensado vou acrescentar a farinha de trigo escreva um comentário abaixo deste vídeo ou curta, isso me ajudará muito obrigado 1 colher de sopa de fermento 90 gramas de leite Motoio 90 gramas, 20 gramas de gelor de lado 10 gramas de gelorando reira, 200 gramas ... 50 gramas, 90 gramas... 20 gramas de gelorando 23 gramas de gelorando Vou acrescentar o granulado colorido. Vou pôr nessa forma untada e enfarinhada. Se essa é a primeira vez que você vê meu canal, você pode se inscrever para não perder minhas outras receitas. Vou levar no forno pré-aquecido a 180 por uns 30, 35 minutos. Depende do forno, eles dão diferença de cada um. Vou fazer a cobertura desse bolo. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. 18 gramas de manteiga. Já está bom, não vou querer muito grosso, não é muito duro. Acabei de dar uma engrossada. Eu quero uma calda molinha. Agora eu vou tirar do fogo e esperar esfriar. Ela engrossa mais depois que esfriar. A cobertura já está fria. Olha aqui como endurece, tá? Ó, tá vendo? Diz que não pode deixar muito duro. E agora vamos pôr aqui a cobertura. Para finalizar, vou pôr o granulado. Se você assistiu meu vídeo até agora, pode me ajudar a crescer se inscrevendo no meu canal. Hum, muito bom. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigada. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.